Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. É o Nilson Araújo com prestação de serviço e notícia precisa para você aqui no nosso jornal. E você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, é o 997-824426, é o WhatsApp do povo! 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira maravilhosa! Meio de semana, quer coisa melhor do que a quarta-feira, ô Josué? É? É meio de semana, dia de pizzada! Vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos novos vídeos postados aqui do nosso canal. Beleza? Maravilha! Vamos que vamos, vamos que vamos! É o Jornal Popular da nossa cidade! Bom, vamos falar aqui sobre essa ação da Polícia Militar, foi uma ação onde um homem foi preso, um homem de 34 anos, foi preso suspeito de roubo de carga em Cosmópolis. Segundo informações da Polícia Militar, a carga era perecível e valia em torno de 300 mil reais. Os policiais estavam em patrulhamento pela Avenida Raul Veronese, quando viram um homem em atitude suspeita, mostrava dificuldades. Essa cabine seria trazida aqui para a cidade de Sumaré. Quando o viu, né, o indivíduo viu os PMs, ele mudou de direção e tentou fugir. Mas ele foi abordado e levado para a delegacia e foi detido. É, minha gente, se deu mal, hein? Com ele foi encontrado, inclusive, um bloqueador de GPS. É! Foi! Deu chave de cadeia, hein? Hã? Deu chave de cadeia! Olha, quero agradecer demais a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Agradecer de coração, gente, o carinho. A você que compartilha aqui o nosso programa todos os dias, tá bom? Todos os dias. É, vamos falar de coisa boa, é isso? Vamos... Ah, agora é a hora do recadinho, é isso? Você que pensa em mudar de vida. Vamos falar de sonho. Você que vive sonhando. Então, preste atenção nesse recado. Falar para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto. Com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul, loteamentos. Gost... Ó, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, ó. Pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, ó, você vai ligar no telefone que eu vou passar já, já. Mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você. Invista em terrenos porque é algo que não desvaloriza. E tem mais transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818778. É o WhatsApp, repetindo, DDD, 19-989-818778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar porque é um negócio bom para você e para a sua família. É, isso aí, coisa boa, coisa boa. Vamos continuar dando informação boa para o nosso povo. Você que está à procura de emprego, preste muita atenção. É, tem vagas, atenção, atenção. É, olha aí, acione a sirene. O Desenvolve Santa Bárbara, posto do trabalhador de Santa Bárbara do Oeste, oferece 71 vagas de emprego disponíveis com carteira assinada. É isso aí, minha gente. Há opções para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho, lá no posto do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 4h30 da tarde. Aonde? É lá no Vic Center, na Rua do Osmio, 975, no Jardim Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Oportunidade de emprego e prestação de serviço, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Bom, o grupo da Rádio Brasil, que compreende também o portal SB Notícias e a TV SB Notícias, está realizando neste momento, é hoje, dia 19 de fevereiro, vai até o meio-dia. Ainda dá tempo de você ir lá, vai lá prestigiar. É um baita de um evento. É mais uma edição do Ciclo de Formação. O evento é direcionado aos empresários, microempresários, profissionais liberais e microempreendedores individuais. O objetivo do evento é compartilhar conhecimento e promover também o network. A primeira palestra está sendo ministrada pela coach Renata Lasso, com o tema Lidera Positiva. E a segunda palestra do evento será com o professor mestre em Educação Especialista em Desenvolvimento Humano, o senhor José Fernando Corrêa Fonseca. É isso aí. Ô, Fernando, um forte abraço. Bom, eu estou saindo daqui agora, vou para lá e espero você também, tá bom? Vai até o meio-dia. É o Ciclo de Formação, um evento da Rádio Brasil, do portal SB Notícias e da TV SB Notícias. É, estamos juntos aí, ó, levando conhecimento para o nosso povo. WhatsApp, indicação de reportagem ao 997824426. Fique à vontade. Lembre-se, minha gente, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto